Olá pessoal, estou recebendo hoje a ilustríssima visita do meu colega deputado estadual, Sérgio Turra. A gente está conversando aqui nessa abertura dos trabalhos legislativos, depois do recesso, conversando um pouco sobre a importância da gente defender posições aqui na Assembleia Legislativa baseada em princípios e em valores, né deputados? Sem dúvida alguma. Eu que tenho a honra de visitar esse talentoso colega, jovem, promissor, e nós estávamos nos posicionando exatamente sobre isso, sobre os desafios que virão nesse ano, sobre a defesa de valores, família, propriedade, questão de segurança, infraestrutura, a redução do tamanho do Estado, que o Marcel desde o início do mandato dele pautou tão bem. Nós não queremos o Estado mínimo, nós queremos o Estado eficiente. E é por um Estado eficiente que nós estamos trabalhando, conversando e nos propondo a pautar, né Marcel, as nossas ações esse ano decisivamente com relação a isso. O Rio Grande do Sul, os gaúchos precisam de uma resposta do Estado e para isso o Estado tem sim que reduzir o seu tamanho e se tornar um Estado que atenda as nossas expectativas. Eu tenho dito ontem, inclusive, Sérgio, na tribuna, eu dar essa liberdade de chamar de Sérgio, nosso parceiro aqui, deputado, aqui da Assembleia Legislativa, dizendo que o problema da segurança pública, que é muito grande, deveria ser a prioridade, e é a prioridade número um do Estado, para isso existe o Estado, né, para garantir os nossos direitos, a vida, a propriedade e a liberdade. O problema da segurança pública é que nós queremos que tenha uma solução imediata, né, mais policiamento ostensivo, mais nomeação de concursados, assim que o governo voltar a ter dinheiro, porque nós vivemos uma crise financeira tremenda, mas também nós não podemos esquecer de olhar para a floresta, como é que nós chegamos a essa situação. E eu comentei ontem na tribuna, Sérgio, que dois problemas fundamentais tiveram aí, um ideológico, né, infelizmente muitos direitos humanos para quem não merece, quando direitos humanos deveriam ser para todos, infelizmente os direitos humanos parece que só vale para quem é bandido, né, não para vítima, então tem esse perfil ideológico que graçou aí pelas administrações públicas, sobretudo as do PT, e nós tivemos a tragédia de sermos governados aqui no Estado pelo Olívio e pelo Tarso Genro, agora mais recentemente do PT, e o segundo uma característica muito fisiológica do poder, sobretudo aqui no Estado, quando se prioriza, por exemplo, ter uma gráfica pública, uma estatal ineficiente na área de silos e armazéns, que é uma área que se trabalha muito mais com a questão da agricultura, em vez de valorizar a área justamente da segurança pública. Como é que se vê essas escolhas ideológicas e fisiológicas ao longo do tempo, Sérgio? Olha, Marcel, eu acho que realmente o Rio Grande do Sul passou por esse dessabor de ter sido comandado pelo PT em duas oportunidades, que aliás, nós vínhamos de governos que pautaram o desenvolvimento, se preocuparam com finanças, com o tamanho do Estado, e as administrações do PT fizeram o contrário. A questão dos direitos humanos, você foi emblemático na sua tradução. Eu nunca vi os direitos humanos, ou poucas vezes vi, olharem e defenderem as vítimas, é sempre o contrário. E isso influi, sim, na segurança ou na falta de segurança que a gente vive hoje. Mas também nós não podemos ser hipócritas de querer mais segurança para o Estado, neste momento em que as nossas finanças estão tão abaladas em função do desmando, do empreguismo, do inchaço do Estado. Eu costumo dizer e desejo que o Estado volte ou se torne um Estado cavalo, e não um Estado elefante que é. Nós temos que, e estamos propostos a comprar no bom sentido esta briga da redução do tamanho do Estado, para que ele saia de onde ele não está. Você deu dois exemplos muito claros. Armazenar grãos, está ociosa, não opera, armazena só dívidas trabalhistas hoje. Coragem, uma empresa pública, para que uma gráfica pública, né? Por aí e muitas outras que a gente tem que enfrentar com coragem, para que a gente possa voltar àquele nosso ponto de partida. Fazer com que o Estado preste para o cidadão o primeiro serviço, a garantia da vida, a saúde e a segurança. Ou hoje, a segurança e a saúde, para que elas sejam realmente prioridades. Mas, para isso, nós vamos ter que nos preocupar com a floresta, Marcelo. Reduzir ela, sem dúvida alguma, também. Fico muito contente, muito honrado com a tua presença aqui. Vocês conheceram um pouquinho mais o Sérgio Turra, meu colega, deputado, parceiro. Até porque a gente precisa lembrar que a política se muda desde dentro. E se nós quisermos mudança na política, nós não podemos nos omitir. Afinal de contas, quem muda a política somos nós. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Eu acho que, no exemplo do Marcel, também sempre faço esse apelo. Para que, a partir de nós, a gente possa mudar a política. E vocês, especialmente os jovens, participem da política. É fundamental, é importante. Se a gente quiser mudar algo, nós precisamos participar. Não adianta a gente ficar olhando de fora, criticando, nos somando aos queixosos. Nós temos que ter atitude. Então, a partir do exemplo deste jovem, talentoso, meu colega, deputado Marcel Von Raten, eu faço um apelo até que mais e mais jovens participem da política. Política é para a gente que tem um interesse na causa pública, no coletivo. Obrigado, Marcelo. Estamos juntos nessa. Beleza. Um abraço, pessoal. Um abraço. Um abraço. Obrigado.